Oi, pessoal! Eu sou Jaciara Santos e hoje eu vim falar pra vocês sobre um treinamento que eu estou fazendo. Na verdade, não é um treinamento, é uma imersão. Estou fazendo uma imersão de A a Z com o mestre Marcos Mazulo. E hoje eu vim aqui expressar todo o meu sentimento de gratidão a você, Mazulo, que tem me ajudado a transformar os meus treinamentos em imersão. Gente, eu já tô na área de treinamento há alguns anos, então eu já aplico treinamentos, faço processo de desenvolvimento há alguns anos, mas eu estou desconstruindo pra construir novamente o meu conhecimento sobre treinar pessoas, sobre desenvolver pessoas. Gente, a técnica imersiva é fantástica. É uma técnica que ajuda a gente de forma profunda a impactar a vida das pessoas. Então façam imersão de A a Z, Mazulo, gratidão. Estou amando o processo, estou construindo jornadas maravilhosas que eu tenho certeza que vai mudar a vida de muita gente. Meu sentimento aqui é de gratidão.